Salve, salve, no... Salve, família nostálgica! Beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Nostalgia dos Games E no vídeo de hoje vamos falar desse bonitão, desse belezão aqui que é o PSP O console portátil da Sony, né? Que já tem aí mais 10 anos de vida, mas continua firme e forte nos dias atuais Aliás, esse PSP aqui eu comprei esse ano, 2017 Então podemos dizer que esse portátil aqui é bem recente E já que eu fiz um vídeo aqui sobre 7 coisas sobre o PSP, agora chegou a vez de fazer os jogos cancelados dessa belezura aqui, beleza? Assista até o final e se gostar já sabe, deixa aquele like como de costume e se inscreve clicando nesse botãozinho vermelho aqui. É de graça, ajuda demais o canal a chegar aí na marca dos 100k e você ainda vai receber vídeos novos, né? Todos os dias, sempre às 6 da tarde, em ponto. Não, às vezes atrasa um pouquinho, mas todos os dias tem vídeo novo, beleza? Então partiu! O PSP foi o primeiro portátil a conseguir bater de frente com a Nintendo em questão de vendas, antes disso a Big N sempre dominava o mercado. Mas esse videogame da Sony não durou muito por causa da pirataria que estava em peso ali e também porque o Nintendo DS estava fazendo um sucesso adoidado. E um dos games de terror que não saíram no portátil é Alone in the Dark, que saiu para o Xbox 360, saiu para o PS3, para a PC e portátil que é bom nada. Inclusive teve até algumas versões independentes para o Playstation 2 e Nintendo Wii, claro que com a imagem inferior, mas era basicamente o mesmo game. E já que todo mundo estava recebendo esse jogo, o PSP também ganharia uma versão, que acabou não sendo lançada, deixaram o coitado de fora. O mais perto que esse game de terror chegou do portátil da Sony foi Alone in the Dark The New Nightmare, que é a versão do PS1 rodando no portátil. Outra versão com gráficos melhores até chegou a ser planejada, mas foi cancelada por causa de incompatibilidade do sistema. Mas será que isso é verdade? Acho que os desenvolvedores estavam é cagando de medo do game. Quem jogava muito Mega Drive ou Master System nas antigas com certeza vai lembrar do clássico Jogos de Verão, ou como era originalmente, California Games. Esse game fez sucesso antigamente, e após anos na geladeira, a série pretendia retornar com tudo aí, com o título de PSP e Nintendo DS. Mas infelizmente essa ideia nem chegou a decolar, e não há nem mesmo imagens dessa versão cancelada. Desde 1987, esse game de esportes já saiu em tudo quanto era console, desde os mais antigões até os recentes, menos o PSP. Será que a Epics, que é a empresa que desenvolveu o game, teria alguma treta com a Sony? Porque eu acredito que uma versão moderna de Jogos de Verão no PSP faria sucesso sim, porque o jogo é muito bom. Diferente do que a Capcom faz hoje com o Mega Man, alguns anos atrás a empresa tentava trazer alguns jogos de sucesso de volta à fama. E em 2006 tentou ressuscitar o clássico Beat'n'Up, que fez muito sucesso nos anos 90. Só que dessa vez com uma versão mais moderna, em 3 dimensões e com muito mais recursos. Final Fight Streetwise é um jogo bom, não chega a ser épico, mas diverte muito. Ainda mais se você jogou muitas versões em 2D. Aqui você controla Kylo, que é o irmão mais novo de Cold. É, o Cold famosão lá dos jogos antigos. A intenção de Kylo é justamente encontrar o seu irmão, e a partir daí você já sai, né, quebrando tudo e todos pelo seu caminho. Só que depois do lançamento, os jogadores perceberam muitas falhas no game, e também criticaram dizendo que o jogo era simples demais, e não trouxe nada de surpreendente. Tanto que recebeu nota 50 de 100 na maioria dos sites e revistas da época. E imediatamente a versão do PSP foi cancelada, sem explicação nenhuma. Mas pelo que tudo indica, foi justamente, né, por causa das críticas. E aliás, encerraram de vez a carreira de Final Fight nos games. Vai ver, é por isso que a Capcom está traumatizada e não quer trazer um novo Mega Man para os consoles atuais. E só reforçando aqui, mais um pouco sobre Final Fight, na minha opinião ele é um jogo bom. Só não é perfeito, assim como a maioria dos games, desde a época do vovozinho até hoje. A série The Elder Scrolls sempre fez muito sucesso nos videogames, mas por problemas financeiros, a empresa dona do game teve que vender os direitos autorais da franquia para Bethesda. E a partir daí, The Elder Scrolls 4, ou Blytheon, começou a ser planejado para o PSP. Porém, com uma experiência um pouco diferente, seria um jogo mais linear, sem mundo aberto como seus antecessores. Seria um jogo mais simples, só que fodástico como sempre. Só que o game saiu para PC, PS3 e Xbox 360 em 2006. E a versão do PSP foi cancelada, deixando muita gente na espera. Já que a versão do portátil já tinha sido anunciada e estava com seu lançamento previsto para 2007. O problema é que o jogo começou a ser desenvolvido muito em cima da hora, com pouco dinheiro e poucos recursos. Daí não teve jeito, teve que ser cancelado. E depois, ninguém nunca mais ouviu falar do game. Até que em 2016, o Maizo vazou na internet. E agora podemos ver algumas imagens exclusivas desse game para PSP. Em resposta ao tão jogado GTA no PSP, haveria um port de Saints Row 2 para o portátil, que seria criado do zero para bater de frente mesmo com o jogo da Rockstar, que se chamaria Saints Row Undercover. Esse game teria os eventos dos jogos 1 e 2, onde os jogadores assumiriam o papel de um policial, que teria como missão derrubar os Saints. Só que mais tarde você viraria casaca e acabaria se juntando a eles. A empresa Savage Entertainment foi contratada para trabalhar nessa versão do PSP. Mas depois de desenvolver um curto protótipo jogável e fazer várias revisões, foi decidido que o jogo estava fora dos padrões internos da companhia, e por isso ela não poderia fazer o game. Mas que padrões internos seriam esses? Será que quando o jogo é fodástico demais eles não fazem? Só se for isso, né? Então foi abandonado desde 2009. Só que em 2016 foi encontrado esse protótipo do jogo lançado para download. E quem estiver assistindo aí, tiver um PSP e quiser jogar esse game, eu estou deixando o link na descrição. Dá uma olhada lá depois do vídeo. Em 2009, o novo Resident Evil seria lançado no portátil da Sony, e até houve uma votação para saber quem seria o protagonista do game. E no final das contas, ninguém foi escolhido. Resident Evil Portable, ou Resident Evil Portátil, chegou a ser anunciado oficialmente pela Capcom durante a E3 de 2009, mas depois disso desapareceu completamente. O jogo não chegou a ser cancelado oficialmente, e muitos dizem que a falta de popularidade do PSP a longo prazo, e as altas taxas de pirataria que estava correndo naquela época, podem ter sido o motivo do cancelamento. E até por muito tempo havia especulações sobre esse mesmo jogo cancelado do PSP ter uma parte reaproveitada em Resident Evil Revelations, pelo menos na versão do Nintendo 3DS. Mas não há evidência se isso é verdade ou não, mas se fosse verdade, seria um jogão. E um game chamado Rune apareceu no PSP por um tempo, e funcionaria como uma rede social para os possuidores desse portátil da Sony. No game você poderia convidar amigos para conversar em tempo real, e assim como acontece nos consoles atuais, os usuários poderiam criar avatares 3D e muitos outros recursos que vemos hoje. E o game até teve um teste beta fechado entre 2009 e 2010, somente para os proprietários selecionados de PSP, onde os felizardos receberam um convite e mais detalhes sobre como participar. Os requisitos eram ter acesso à internet pelo PSP, ter 18 anos ou mais, e uma conta na PSN, era uma coisa simples, o problema mesmo era receber esse convite. Só que em menos de um ano, o teste foi fechado, e o jogo cancelado imediatamente, devido ao feedback negativo da galera da comunidade, os jogadores não quiseram nem saber, não tiveram piedade, desceram a lenha mesmo no game, que foi cancelado logo em seguida. Pelo jeito, né, ficou ruim largado. E pra finalizar, tem um RPG em turnos, com o tema terror, que foi anunciado e mostrado em 2008. O jogo se chamaria Ushiro, onde você controlaria Heishiro Ushiro, um espírito de Shinigami, que é o deus da morte lá no Japão. E no game ele tem o poder de dar as pessoas perto da morte, um único desejo em troca de suas vidas. Tipo, o cara tá lá quase com o pé na cova, e esse Ushiro aparecia em modo espiritual, possuindo alguém que estava ali por perto, ou entrava mesmo dentro do cara, só pra convencer ele a fazer o pacto. O jogo tentava trazer um clima bem de terror, seria tipo aquele jogo que você não deve jogar sozinho no escuro. Mas em 2009, ele desapareceu de vez, sumiu dos noticiários, sumiu das revistas, sumiu o site, sumiu tudo. Até o site oficial da empresa não tinha mais nada sobre ele. Vai ver se o Shiro aí não conseguiu fazer mais pactos com ninguém, daí o jogo teve que ser cancelado. Bom, alguns desses jogos mesmo sendo cancelados, ainda podem ser jogados nos dias atuais. Então, estarei deixando aí na descrição um site que eu encontrei, que mostra muitos games que vazaram na internet, ou tem versões parciais disponíveis para jogar no seu PSP, beleza? O link está na descrição. Mas antes de ir até lá procurar um novo jogo para o seu portátil, deixe aquele like como de costume, e se é novo por aqui, já se inscreva no canal clicando nesse botãozinho vermelho. Além de ajudar o canal a crescer, você ainda vai receber vídeos novos todos os dias, cheios de curiosidades de games e consoles, beleza? Então, não se acanhe, meu filho, se inscreve aí. Eu vou ficando por aqui, valeu mesmo pela presença, e até a próxima. Tchau, tchau.